O assunto agora é economia. Mais consciência na hora de gastar e investir. Um milhão de reais vão ser destinados a projetos de educação financeira numa parceria entre o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Gastar mais do que se ganha nunca foi um bom negócio. Na hora de consumir, é preciso planejamento para evitar dívidas e ter uma vida financeira mais saudável. Saber planejar, saber colocar na ponta do lápis, saber aplicar o seu recurso, hoje em dia é fundamental para que você mantenha o orçamento da sua família, o seu orçamento equilibrado e que não entre numa situação de endividamento, que muitas vezes é difícil de sair. E para ajudar o brasileiro a administrar bem o dinheiro, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos lançaram o programa de aceleração de empresas Meu Bolso em Dia. Um milhão de reais vão ser investidos para apoiar empresas com projetos inovadores de educação financeira voltados ao cidadão. É importante que os projetos que se candidatem ao programa, eles têm que contribuir minimamente com três objetivos. A formação de poupança, a organização e o planejamento do orçamento pessoal e do orçamento familiar e a compreensão e o uso de produtos e serviços financeiros, aqui incluindo o uso do crédito, o uso responsável e o contingente do crédito. As inscrições podem ser feitas pela internet e vão até 9 de fevereiro. Na fase final do programa, cinco projetos vão ser selecionados para receber aporte financeiro. É um consenso de que ter cidadãos com maior consciência, melhor orientados, mais informados e mais engajados em torno da sua vida financeira, isso tem efeitos positivos para todos os setores da economia.